Música Estamos de volta e conforme anunciado nesse último bloco, o nosso olhar passa para esse mês especial, né? Agosto, mês dos pais e claro, o comércio da nossa cidade também apostando muito no que diz respeito à movimentação, a compra, o presentinho especial para o Dia dos Pais e ao mesmo tempo também injetando esse movimento na nossa economia. E comigo aqui no nosso estúdio recebendo o Eduardo Soares, que é o presidente da CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Denise. E é isso aí, Dia dos Pais, mais um motivo do comércio festejado, do comércio, atrair os clientes, né? Para mais uma data, uma data de compras, né? Afinal de contas, o papai também gosta de dar um presentinho, né? Com certeza. E se depender da CDL, esse incentivo já está garantido porque tem uma campanha especial e pela primeira vez, inclusive com sorteios de prêmios para motivar os nossos consumidores a ir às compras. Isso mesmo, Denise. A exemplo das outras campanhas, Dia das Mães, Natal, né? Que são campanhas onde a gente tem premiações aos nossos consumidores, né? A CDL, havia um desejo da diretoria de premiar também para o Dia dos Pais. Por que não? E havia já alguns associados pedindo por isso. Enfim, a gente está contemplando aí 20 mil reais em compras para os consumidores, né? Que compram nas lojas participantes. E eu te pergunto, né? Baseado nas experiências de outras campanhas, já que agora é pela primeira vez que temos essa movimentação direcionada para o Dia dos Pais, isso incentiva, incrementa, é um tempero a mais, digamos, para vocês, lojistas, para ver esse movimento crescer também por parte dos consumidores e dos clientes? Com certeza, Denise. Assim, ó, mudança de clima ajuda, né? Uma campanha dentro dos pais, pessoal de vestuário, que são os itens mais procurados, calçados, a própria perfumaria sai muito, né, nessa data. Então, assim, tudo ajuda a economia a girar, né? E uma campanha dessa, para o lojista que participa, e é gratuita para os nossos associados pagando isso no fundo promocional, o lojista que participa é uma campanha, mais um chamariz para, olha, eu vou comprar nessa loja ou naquela? Aquela é o corvista que ganha lá um vale-compra de mil reais, um vale-compra de 500 reais, né? Que vai se tornar em novas compras extras para os mesmos associados que participaram da campanha. Então, a Denise vai lá, cada 50 reais de compras, ela ganha um cupom eletrônico, ela vai lá no site da CDL e se cadastra. Ela é contemplada, ela ganha um vale-compra de 500 reais, ela vai em qualquer uma dessas lojas participantes da campanha e faz outra compra que não aconteceria, é uma compra extra. Então, é uma venda extra para os nossos associados que acaba acontecendo. E o bom é que mesmo passado o Dia dos Pais, essa campanha ela se estende por mais alguns dias. Sim, ela vai até dia 15, né? E depois, uma semana no máximo, já está anunciado os vencedores e eles têm um tempo ali para comprar também, para adquirir nas lojas participantes, então, os seus produtos. Que muitas vezes, Denise, a pessoa ganhou 500 reais em vale-compras, ela ganha várias lojas de compras de 50, tá? 50 reais. Ela pode até comprar em várias lojas participantes e até comprar mais do que 500, né? Chega lá na loja, tem um produto de 700, 800, ela ainda vai aportar mais de 300. Então, para o associado, isso é muito importante, tá? São vendas extras, vendas que não aconteceriam. Quando a gente fala em participação também dos associados nessa campanha, mais concentrada aqui no centro, os bairros também estão envolvidos, também teve adesão para os associados da CDL junto aos bairros? Com certeza, Denise. A CDL hoje tem 1.800 associados, né? Seria... É impossível acreditar que todos estão no centro. Com certeza não, tá? A cidade cresceu, é outra cidade, não estamos mais só na Roquinhos, Curtiel, Florepeixoto, não. Nós temos muitos associados de bairro que participam e nem todos são lojistas. Temos prestadores de serviço, clínicas, padarias, todo mundo participa, sabe? É muito legal, porque às vezes você... Eu tive, domingo agora, pei um peixinho lá, dei os cupons, disse, olha, como eu sou presidente, eu não posso participar, então devolvi, mas... É todo mundo participando, então, eu não sou lojista, eu sou um prestador de serviço, eu tenho toda a contabilidade, ele pode tranquilamente distribuir entre os seus clientes esses cupons para participar, entendeu? Desde que, claro, seja pagando esse fundo promocional, né? E aí, realmente, não são todos os 1.800 que pagam, né? O Eduardo, aquela frase, juntos somos mais fortes, quando a gente fala no comércio, quando a gente fala na representação da CDL, essa frase, ela se faz presente de que forma no dia a dia de vocês? Como é que tem sido a atuação da CDL aqui na nossa cidade, voltada aos associados? Em vários campos, né? Institucionalmente, junto aos órgãos públicos, né? Quando você briga para abrir uma rua, para momentos ali das turbulências que acontecem na cidade, de, ah, fecharam a rua, um feriado que não era para fechar, a CDL está ali, não é uma briga, né? Eu diria assim, é uma conversa com o poder público em algumas situações que acontecem institucionalmente. Vamos falar Florianópolis e Brasília, falando em leis, né? Nós temos a CDL em Brasília, nós temos a Federação em Florianópolis. Então, as CDLs unidas conseguem, às vezes, a questão de impostos, questão tributária, tudo isso está sendo observado em esferas superiores, sabe? Às vezes, o pessoal que está aqui não entende, não conhece uma CDL, toda a estrutura, né? A gente chama a pirâmide de uma CDL, né? Brasília, Florianópolis, capitais, né? E aí, as cidades, todas essas 220 CDLs do nosso estado, que nós temos em torno de 220 CDLs, né? Falando parte de cursos, treinamentos, com valores muito, muito inferiores ao do mercado, que realmente as equipes possam ser treinadas, os colaboradores das empresas possam ali participar, as palestras gratuitas, nós temos agora o Conecta CDL, um evento, comemoramos os 57 anos da CDL, gratuito, falando em inteligência artificial, falando de mídias externas, mídias digitais, enfim, foi um evento, começou às 4 da tarde, foi às 10 da noite, gratuito para todos os associados, que quiseram participar, que se inscreveram, enfim, assim, é muita coisa, só quem está lá, que está no dia a dia, que consegue enxergar, né? Nós tivemos aqui muito tempo para falar de CDL. E nessa questão das mídias digitais, inteligência artificial, esse novo universo, que também coloca ali dentro, aquele colaborador, aquele funcionário, aquele vendedor, aquele lojista, ou seja, entender quem é esse consumidor, o novo consumidor, que muitas vezes, quer tudo isso na palma da mão. e exige também dos lojistas, do comércio, essa modernidade, e essa qualidade, inclusive no próprio atendimento, e depois na entrega dos produtos. Com certeza, né, Denise? Mudou muito, né? Não é só a forma de consumir, mudou a forma de atender, mudou aquela questão, ah, hoje o fluxo interno dentro das lojas, não é mais o mesmo que acontecia há 10 anos atrás. hoje o cliente, ele negocia quase que tudo antes de ir na loja, e depois ele vai na loja, às vezes, para pegar o produto, ou para tocar no produto, ou para sentir, mas ele já tem tudo meio que mastigado. Então, aquele fluxo que existia antes, não tem mais. Hoje, o nosso colaborador, dos lojistas em si, ele tem que reaprender a trabalhar também. A gente sente que o pessoal mais jovem, beleza, ele já vem nessa pegada, mas o pessoal que já tem uma certa idade, eles têm que se adaptar a isso também, né? Que não é mais aquilo, às vezes você vê as lojas ali, um pouco de movimento dentro, mas pode crer, olha para o pessoal, está todo mundo ali, pá, 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 computador, celular, negociando, vendendo, a coisa está acontecendo. Mudou, mudou realmente, o comércio é outro hoje em dia. Mas não dá para esquecer também daquele consumidor ainda tradicional, o método tradicional do olho no olho, estar presente fisicamente na loja, querendo aquele tempo também para ele, e não dividindo o tempo, por exemplo, com o aparelho na mão do próprio lojista, do próprio vendedor. Como também lidar com esse cenário que traz o que era tradicional, o que permanece, mas ao mesmo tempo, né, esse mundo online presente ali em tempo real? Denise, esse é o grande diferencial da loja física. Falasse muito bem, o teto é teto, o olho é o olho, o saber é o momento de pegar um telefone, ligar para o cliente, não só ficar ali mandando áudio, não, vou ligar, vou pedir para ligar, vou conversar, vou atender de forma personalizada, né, de repente, a pessoa que vende vestuário, quer que eu leve as peças da sua casa? Vai lá, manda para lá, é atender diferente, hoje a coisa é muito mais dinâmica, é muito mais ágil, né, mas tu falasse muito bem, consultor veio dentro da tua loja, dentro do teu estabelecimento, o atendimento tem que ser 10, e ali a chance de você mostrar o diferencial, mostrar que você conhece o produto, conhece de repente um tecido, conhece a numeração daquele consumidor, o caimento da vestimenta que vai vender, para quem mexe com o vestuário, né, então esse é o diferencial, esse eu digo sempre, esse é o vendedor realmente, aquele vendedor que conhece o que está vendendo, não está só vendendo o preço, mas está vendendo também a qualidade, está vendendo o que, e está vendendo às vezes até, a gente fala, brinca dentro do comércio, às vezes a gente até é psicólogo, né, a gente ouve também o cliente, o cliente gosta de conversar, tem muita gente que gosta de conversar, ouça ele, faça esse tete a tete, porque isso é muito importante, e isso fideliza o cliente contigo, com certeza. Eduardo, e essa formação, esse novo olhar, envolvendo o comércio também, nessa relação de consumo, então a CDL apostando cada vez mais, nesses cursos, nessas formações, que inclusive melhor qualificam, a própria mão de obra, melhor qualificam esse atendimento, levando a marca de Blumenau, para frente, né. Com certeza, falar assim, marca de Blumenau, vou dar deixa, a CDL e Blumenau, não são sacolas sustentáveis, com a marca de Blumenau, e da CDL, são sacolas assim, para aqueles lojistas, que de repente, não tem uma condição, ou não tem uma necessidade, de comprar lá, mil sacolas, eles compram a um valor, muito subvisiado, tá, e levam a marca, para fora de Blumenau, um valor super baixo, Denise, sabe, e assim, sacolas sustentáveis, sacolas fortes, é uma ideia, que a CDL trouxe, vamos levar a nossa marca, para fora, e vamos auxiliar, o nosso lojista, que de repente precisa, isso é uma das, tantas outras coisas, que a CDL faz, que procura ali, os benefícios, saúde, treinamentos, palestras, e assim vai, certificação digital, tanta coisa, tem muita coisa, para falar de CDL. Tem muita coisa, sim, o tempo está passando, já estamos falando agora, do dia dos pais, por exemplo, e parece que foi ontem, que estávamos brindando, a chegada de 2023, e aí olhando um pouquinho, para trás, olhando nesse resumo, por exemplo, do primeiro semestre, como é que avaliação, você poderia fazer, desse conceito, nessa relação com o comércio, avaliando o primeiro semestre, aqui na cidade? Olha, o que a gente sente do comércio, no início do ano, realmente, foi travado, realmente, a gente sentiu uma queda, o pessoal se adaptando ao momento, a coisa veio aquecendo, Denise, a gente tem conversado, a coisa parece que está, começando a acelerar de novo, sabe, devagar, não é, em alta velocidade, não é escada rolante, mas é escadinhas, mas a gente sente, que os comerciantes, os lojistas, já começam a ter um outro otimismo, certo, mas a gente sabe, falando abertamente, de janeiro a abril, ali, maio, a coisa estava bem travada, para muitos ramos de atividade, realmente, o pessoal reclamou muito. Agora, para esse segundo semestre, apostas mais positivas? Uma hora vira, é isso, é cíclico, vai virar, com certeza, e vem com tudo, e esse é um detalhe, o pessoal tem que estar preparado, porque a hora que a coisa vira, ela geralmente, vira com tudo, e o pessoal tem que estar preparado, para essa virada, com certeza. A CDL atendendo no Shopping H, que passa por reformas, reformas grandes, quem está transitando pela região central de Blumenau, tanto na Rua 15, como mais na Rua Porte Hering, observando, de fato, essas reformas, e como é que está sendo o dia a dia de vocês, ali no Shopping H? Olha, a CDL em si, ela afetou um pouquinho, a parte de consultas do SPC, que é no segundo piso, então, estamos saindo de lá, inclusive, porque a reforma chegou no nosso ponto lá agora, e iremos mudar definitivamente também, essa parte das consultas do SPC, para o quarto piso. No quarto piso, a nossa parte administrativa, não foi afetada nessa reforma, mas foi muito melhorada, realmente, houve a reforma externa, a CDL, os corredores, forro dos corredores, pintura, está muito mais moderna, realmente, ficou muito bonito, e vai ficar muito bonito esse Shopping, realmente, a hora é ficar pronto, porque assim, eu não acredito que em dezembro esteja pronto, eles fecharam o estacionamento, tudo em 1º de janeiro, e falaram em um ano, tem muita coisa ainda para acontecer, mas vai ser outro Shopping, realmente, acho que vai dar outra cara para a cidade. Para aquelas pessoas, você tinha uma certeza, de ter ali um estacionamento no Shopping H, para, por exemplo, ir ao encontro, de alguma necessidade, de informação do CDL, e nesse momento não tem, esse estacionamento. nós temos alguns conveniados ali ao redor, mas não, não tem, nem para nós, não tem. Para poder finalizar, reforço o convite, para quem ainda vai ao encontro, do presentinho para o papai, agora no Dia dos Pais, e ao mesmo tempo, saber da importância dessa campanha da CDL, movimentando a nossa economia. Então, ao consumidor, realmente, faz compras, lembre dos seus pais, papai gosta de presente, com certeza, o seu pai também quer ver se eu ganhei alguma coisinha, né, a cada R$50,00 de compras, comprando nas lojas dos participantes, você ganha um vale, cadastro do site da CDL, é muito simples, muito prático, o nosso site já há anos, as campanhas acontecem ali, você concorre ali a cupons, a vale compras de R$500,00 e de R$1,000,00, são R$20,000,00 agora, para o Dia dos Pais, em premiações, que geram novas compras, e aos lojistas, que estão com os cupons, distribuam os seus cupons, não esqueçam de dar aos clientes, às vezes, sabe, Denis, o consumidor, o lojista ali na pressa, acaba esquecendo do consumidor, então o consumidor cobra o cupom, e o lojista não esquece de dar o cupom, e se cadastra, porque também cupom na gaveta, não adianta nada. Já tivemos grandes experiências, e no passado, pessoas foram ali empilhando, empilhando o cuponzinho, depois deram conta, que já terminou a campanha, e não teve ali a sorte, fixada, para aquela ação, no caso. Vou falar bem rapidamente, a minha loja sorteou um automóvel, o cliente estava saindo da loja, não tinha pego cupom, o vendedor correu, até no estacionamento, deu os cupons para ela, essa pessoa foi sorteada, e deu um automóvel, no Natal da CDL. E foi aquele cupom. Foi aquele cupom. Então, para você ver como é importante, o lojista, o vendedor de ponta, lembrar de dar o cupom para o lojista, porque isso acaba gerando, para o consumidor, isso acaba gerando também, uma mídia espontânea, para a própria loja. É isso aí, Eduardo, obrigada por estar conosco, em nome aqui da TV Galega, um beijo grande para você, papai, e para todos os papais da nossa CDL, e do nosso comércio também. Obrigado, Denise. A gente termina daqui, o nosso encontro de hoje, muito obrigada para você, que você veio do outro lado, nos acompanhando, um beijo grande para o meu paizão, Braulo, então também, em nome dele, esse beijo especial, para todos os papais, neste mês de agosto, para o meu marido, Cristiano também, um grande pai, para os meus filhos, e agora para o meu filho, o Gabriel, que também já é papai, estreando esse universo papai, já que nós estamos também, vivendo essa emoção de ser a voz, também uma linda fase, com certeza. Para você que esteve do outro lado, muito obrigada, para os nossos patrocinadores também, especialmente, a loja Maria, Tereza Moda Mulher, essa parceria linda, a loja que está com grandes promoções, é um liquido especial, até 50% nas peças, inclusive, hoje, esse conjunto que eu estou aqui, utilizando, ele está com 50% de desconto, está valendo a pena, sim, prece, em todo especial, além daquele atendimento, que tem a marca, da loja Maria Tereza Moda Mulher, a nossa grande parceira, já de muito tempo, aqui com o nosso programa. E assim, terminamos mais um encontro, obrigada pelo carinho, por estar conosco, uma ótima semana a todos, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, em mais uma oportunidade, aqui na Imagem da Cidade, e aqui com o nosso programa Mulheres. Música, Música, Legenda Adriana Zanotto